Os dois alvos já tá saindo da favela e eu já tô fazendo deslocamento Credo, olha essa saveira aqui, pai, dá um li... O moleque já tá saindo já O senhor tá desmaiado, que porcaria é essa, mano? Que isso, pô, que isso, polícia? A gente vai pegar uma pessoa que tem pouca experiência E é muito emocionado lá na favela deles lá Cê entendeu? Oh, e cê tá falando de quem? Ai, relaxa, prefeito, de quem eu tô falando Eu tô falando do filho rebelde dele O famoso Ruivo Fazer um 10 aqui, né, mano? Ver como é que tá o bagulho aqui Porque, cadê? Tem uns dois, três que tá faltando aí Geral tá no corre Pô, mas esse maluco também não sabe a mina que ele quer pegar, né, mano? Não sabe, moço, não, mano Tem uma menina dando ideia nele e não quer pegar Qual foi, tio, né, bagulho? E aí, ó, e aquele gaguinho ali, mano? O cara é o mó engraçado, cê é o louco O gaguinho engraçado, olha Que, 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 que Calma aí, mano, calma aí, tio Que que é esse bagulho? Não, deixa eu até ver aqui, tio Que parada é essa cês tão assistindo aí na TV aí, mano? É louco, né? Senta aí O que, mano? Que que é essa parada aí, tio? Esse negócio aí, mano? Cês tão vendo aí? Que ideia é essa daí? Vou até me escurar aqui, mano Tranquilão aqui Senta aí, cabelo Senta aí, cê assistiu o episódio ali, ó Os caras ali é mó da hora, mano Tá dando mó risada, velho Tá assistindo aí um tal de vida de, de, vida de jovem Que os caras postando no YouTube aí Tá ligado? É uma série que os caras postam o bagulho É tipo Netflix aí, mano O bagulho é mó chave E aquele bagulho é aquele mano de azul ali, correndo ali, tio? É, os caras, é a equipe dos caras, pô A equipe dos caras tem tipo assim As camisetas, tá ligado? Os caras devem estar aí na disputa aí, tio E o moleque dirige É, os caras postam a racha Apostam a parte de bagulheira aí Então o moleque ali parece se dar mó bem, né, mano? Imagina uns moleque desse daí na fuga aí com nós aqui na quebrada, tio? É, louco É, cê chavei Tem uns nerdzinhos aí Tem um nerdzão aí O tádio do nerd Tem um bicho engraçado Aí tem o, mano Cê é louco Sou fãzão daquele cara lá que pilota os carros Cê é louco Qual que é o nome dele mesmo aí? Por que que aquele maluco fala daquele jeito ali, tio? Ah, aquele ali é o Gaguinho Tá, 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 tá Travando ali, ó Nossa, ele é o mais engraçado Cê é louco Ele é zinque Ele é zinque Ele é zinque Ele é zinque demais O bagulho parece ser da hora, mano Eu vou ver se eu começo a assistir essa parada aí, hein, tio Curti, hein? Não, isso mesmo É isso mesmo, cara Você vai gostar do bagulho, mano Vou gostar Vou gostar mesmo, mano O bagulho parece ser da hora Começar, tá ligado? Mas aí, seguinte Vamos voltar pros trampos aí, entendeu? Depois vocês assistem É, mas isso mesmo, mano Que isso, que isso, mano? Demorou, demorou O que é isso, tio? O quê? E aí? Como foi, cabeça? Vocês não estavam assistindo o bagulho do cara aí, mano? Mas nós já assistimos, né? Só queiram assistir mesmo, né? Que assistir mesmo o quê, mano? Vocês estão assistindo o bagulho do cara Vocês não deixaram aquele tal de like lá, mano? No vídeo do maluco, tio? Mas isso é preciso? Isso é necessário mesmo? Isso nem faz diferença? Isso daí é preciso sim, moço Os caras estão aí fazendo o corre deles, mano Ó, isso daí pode ser pouco pra você Pode ser pouco pra você Mas pros caras, esse bagulho aí é muita coisa, tio Ah, é? A gente não sabia não, cabe Cê achava que não fazia diferença, não É, não sabia que tá falado aí também, não Vamos fazer agora, tio Mas enfim Não, não, faz Então, já faz esse bagulho agora, mano Porque, tipo assim Aí, já ativeu o sininho Me inscrevi E deixou o like também Já era Aqui, ó Já fiz a mesma coisa já também, ó Deixa eu comentar ainda Pra ver se eu ganho um coração ainda Não, firmeza, mano O bagulho é o seguinte, tio, ó Quebrada tá movimentada hoje aí Já passei a visão ali Juju ali, rapaziada Ele já tá colhendo já Com as informações ali De uns corre que ele vai arrumar Hoje eu vou ficar um pouco pra fora aí Da quebra, mano Preciso vocês ficarem na contenção Tudo certinho Que eu vou dar uma saída Porque eu combinei de passar o dia com o ruivo Tá ligado, mano? Hoje Hoje o moleque vai Vai crescer, né? Vai comprar aí o seu Seu primeiro carro, fi Sua primeira caranga, fi Sim, o molecão tá como, hein? Deve tá tudo, tudo Pode deixar a favela aí, cabeça Do nosso pote aí Que nós ficamos na responsa do bagulho aí Tá ligado? Como sempre aí Naquele jeitão Vrum, 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 vrum Que isso, meu? O que que tá... Parada que é essa, hein? Sua fita meio doida, hein? E aí, pai? Tranquilo? Bora lá? Bora comprar caranga aí? Oxi, vamos, vamos, Rui Demorou então, hein, rapaziada? Entendeu o bagulho, né? Dá as cabeças Pode deixar a cabeça Qualquer coisa traz um hot dog Da rua pra nós, hein? Não, trazia sim Vão lá, Rui Vão lá comprar teu carro novo, fi Só vamos Comprar logo uma naveira, tio Pedelegada Os dois alvos aí já tá saindo da favela E eu já tô fazendo deslocamento Aham Isso mesmo Não, tá confirmado que é os mesmos Positivo TKS aí É, pai Pode ter certeza que hoje o dia vai ser bom, hein? Cabelo Tatu Vai deixar eu fazer tudo mesmo, né? Uai Corpo é teu Cabelo é seu Não fazendo nada zoado aí Nas paradas aí Tá tranquilo, né, tio? Não, deixa comigo Minha escolha aqui vai ser, ó As mais top Você pode ter certeza disso Que vai ser Tranquilo, tranquilo E aí, que lugar é esse daqui? Pera aí Deixa eu ver aqui Ah Tem dessa de moto travada no bagulho Não, tio Ninguém rela aqui, não Lugar é esse Wilber, pô Corta o cabelo aqui Você nunca encostou aqui, não? Não, pô Nunca cortei aqui, não Da hora? Da hora, da hora Entra lá, entra Oxi O que tá pegando ali, tio? Ah, ele é aquela mardita Daquela JBL dele Ih, já curti, hein? Tem um somzinho já? Ah, olha o somzinho Manda até no break aqui E aí, Wilber Tranquilo, fião? Salve, bunda lisa E aí, mano? Ei, sai fora, mano Bagulho de bunda lisa o quê? Tá maluco, tio? Olha as ideias Tu é doido, é? Tá doido Toda vez que vem aqui Qual é, pai? Te chamou de bunda lisa Vai deixar? Não, não Não tem dessa não Relaxa, é É o jeito dele aí E aí, Wilber Seguinte, mano Oxi Dois cabeças de fósforo? Não, não, não Esse aqui é meu filho, pô Esse daqui é meu filho aqui É, tem aqui que puxar, hein? Tem que dar um trato nesse cabelo aí, hein? Tá feio igual o pai, hein? Ei, tá louco? Que feio o quê, Wilber? Tá maluco? Sou bonitão, tio O bagulho é o seguinte, mano Dá um trato no cabelo do pivete aí, tá ligado? Se possível aí, mano Consegue fazer alguma coisa? É, né? Pode tentar fazer um milagre aí nesse cabelo aí Vai ser difícil, hein? Fazer milagre o quê? Meu cabelo é mó bom Tá doido? Meu cabelo é mó bom Mas eu acho que eu tenho em mente aqui Algumas coisas aqui que eu tô querendo aqui Pode... Pode começar já? Pode, pode Vamos agilizar isso aí, ó Já vai sentando na cadeira ali Que eu já vou preparar o sítio Não demorou Vai lá, vai lá, ô Vai lá, ô Ruivo Senta lá, mano Senta aí, senta aí Você já dá um trato no cabelo dele aí, hein, mano? Dá um... Deixa eu ver o cabelo aqui, mano Tá suavinho também Eu já dei um jeitinho aqui já, mano Deixa eu ver aqui, ó Colocar a casona 47 no bagulho Aqui do lado também E aí, Budaliz? Vai ficar aí na frente aí? Quem vai cortar o cabelo é o seu aí? Quem vai cortar ele? Eu não, pô Só tô olhando meu cabelo, tio Ah, vai ter o corre aí, mano Tamanho da JBL do cara agora, tio Ó Meu Deus do céu, ladrão Enfim Ah, bagulho aí, mano Instagramzinho Tá rendendo, né, tio? Aí, aí Valeu, hein? Ficou chave, hein? Gostei, hein? Ficou diferenciado, pô Deixa eu ver, Rubio Deixa eu ver É, Rubio Tá maluco? Que bagulho é esse? Ué, pai O bagulho é mais moda, né? Século XXI, pô Que mané moda o quê, mano? Esse bagulho aí desse cabelo aqui Tá maluco? Ué, Uber Como é que você mete um bagulho desse No cabelo do meu filho? Tá doido, mano? Não, 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 tio Não, Ruivo Não, 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 não O quê? O que foi? Não, pode trocar esse cabelo aí, mano Pode fazer outro penteado Faz um disfarçado do lado aí Mete sobrancelha aí Um risco aí Ô Eu posso tentar, né? Vamos lá, Uber Vamos ver o que nós consegue aí, pô É, dá um jeito aí, Uber No cabelo dele aí, meu De brincadeira, velho Sacanagem mesmo, tio Toda vez dá um B.O.zinho isso daqui Nossa, essa motoca tá chave, hein, velho Olha, mano Enfim Deixa eu esperar esse louco aí logo, tio Ah, que demora, velho Que demora, meu Aí sim, hein Agora eu gostei Agora eu gostei, hein, pai Agora ficou bom isso daqui, hein Nossa Agora sim, hein, Ruivo O bagulho ficou da hora, hein, tio Deixa eu ver aqui do lado aí Deixa eu ver aí Tá com o zé fechado, por quê? Ah, é que caiu produto no meu olho aqui Mas já tá parando de arder já Não, caraca Meteu até um rá-rá-rai no cabelo Ficou da hora Vem aqui do lado aqui Vem aqui Deixa eu ver aqui no espelho aqui Vem aqui Calma aí, vamos ver aqui Ih, tá parecido, hein, pai Que isso, hein Parece até que eu sou seu fi Ô, Uber Seguinte, mano O bagulho aí Ficou brabo, fião Tamo junto mesmo, tá ligado? É, nós Cabei de fósforo Tamo junto Demorou, fião Próxima tamo aí de novo Tamo junto Bora aí, bora aí Ô, 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 Rui Vamos que vamos aí Seguindo os caminhos aí Que tem mais lugar, né É, pai Próxima parada, né Ó Que isso Meu Deus do céu Ô, menino doido Vamos seguindo logo aí Caramba, dá pra passar por aqui, ó E aí, Rui Você já tá em mente já O que você vai querer tatuar já, meu filho Ah, tá ligado, né Eu ainda não decidi não, mas Ah, eu vejo aqui na hora Marquei horário Não foi a tua, não Você vê na hora, Rui Como é que você vai me dar uma dessa Querendo ver na hora? Tá de brincadeira? Não é possível Não vai Entra logo aí, vai Ah, eu já desci daqui Ele tem uns desenhos aqui Eu quero fazer uma coisa no braço Ah, agora eu vi, hein E aí, meu chegado Tranquilo? E aí, galera Beleza? Opa, e aí, man Eu marquei um horário com você aqui Você é meu pai aí, ó Lembra de mim? Eu sou o Ruivo Ah, e aí, Ruivo Beleza, mano Tranquilo Achei que você nem ia vir mais, pô Não, tá louco Tava cortando o cabelo ali Seguinte Eu queria ver contigo Oxe, esse maluco E esse maluco aqui? Você marcou horário com ele? Ô, que foi, cara? Dá uma olhada aí Olha lá Vai embora já O povo é assim, viu Desse lado aqui O problema é assim mesmo Ô, mano Então, o bagulho é o seguinte Meu filho aí ainda não decidiu, não O que você tem de bom aí? Então Tem alguns desenhos aqui Na parede aqui, ó Se você quiser escolher algum aqui Fica à vontade sua aí Já que você não decidiu ainda Ah, deixa eu ver aqui Ah, aqui eu não curti muito Aqui também não Meu Deus, ô Ruivo Escolhe qualquer coisa aí Que você acha que vai ficar chave aí Manda aí, mano Ô, pai, ó Eu vou escolher aqui Pode, pode Vai lá fora lá Qualquer coisa Que quando estiver pronto Mas eu já vou te chamando, tá? Tá, tá Vou fazer um 10 ali Ver como é que tá quebrado então Já vai fazendo essa tatua aí, mano Meu Deus do céu Vamos começar, meu parceiro Chega aí Pode ficar à vontade O que será? O que será que o Ruivo vai tatuar, hein? O que será que vai ser? Ai, ai Caraca Eu não acredito nisso, não Ha, ha, ha Que isso? Ah, não Já deve tá pronta já, né? Nossa Ficou muito chave Olha isso daqui Aí, pai Ficou chave ou não ficou? Dá uma olhada nisso daqui Ah, ficou da hora, hein? Ô, ficou da hora mesmo o bagulho, hein, mano Que isso, tio Deixa eu ver aqui, Ruivo Dá uma olhadinha aqui Ó, ficou da hora, mano Caveirinha aqui, pá Curtiu, pai? Curtiu? Opa, senhor Tudo bom? Tranquilo? Pode quitar os preços das tatuagens aí Ô, tatuador Seguinte Eu vou indo lá, mano Valeu mesmo, tamo junto É, a gente já vai indo Porque eu e meu pai Não vai ir na concessionária Ali a gente vai comprar meu carro novo, pô É Ah, não, beleza Beleza O cara vai aí Gostou, gostou do trapamento Ô, ô, fera Ô, volta Ô, ô Eu vou fazer mais não Tá de boa Vai lá Não vai querer ver o piso Deve ter encontrado o concorrente Perdeu a venda, hein, parça Mas aí, tamo junto aí Só agradece Já pagou ele, já, Ruivo? Já sim, já sim Eu paguei no Pix já antes de vir Tá, então demorou Tá tudo certo Importante que vocês gostou, beleza? É nóis, aí Tamo junto Só voltar aí, hein Demorou Popa, popa Vambora, Ruivo Vamo aí Vamo seguir o nosso caminho aí Vamo lá na concessionária lá e tudo mais, tio Acho que dá tempo de ali passar uma blusa ali Pegar uma peita ali rapidão, né Pra você ali Dá tempo, né É, eu acho que dá sim Vamo ali Acho que uns 5 minutinhos atrasado lá Não dá nada, não Vamo Vê se você não fica nessa indecisão aí de novo, hein, Ruivo Agora pra escolher um carro, hein Não, deixa comigo Dependendo do que tiver Eu já vou Já vou escolher de primeira Ó, é aqui, ó A garagezinha aqui É onde a gente vai hoje Aqui, ó Aê, beleza Ó, parece que tá tendo uns carros da hora, hein É, pelo que eu tô vendo Parece que tá tendo mesmo, hein, pai Olha aí o tanto É, eu conheço aqui o maluco daqui O... o Celso Cadê ele? Uai, cadê os... Ô, meu amigo Celso tá aí não, mano? Celso tá aí não? Ih, cara Não tá aqui não, hein No momento ele não dá, cara O que você precisa? Pai, parece que tem um cara ali atendendo lá no balcão, lá, ó Ah, deixa eu ver Deixa eu ver, vai Cadê? Isso aí também Isso, isso mesmo Aí eu venho por esse preço, aham E aí, meu amigo Tudo bom? Então, eu tô querendo aqui, ó Meu filhão aqui Parece que o Celso não tá aí hoje, né? É, ele não veio trabalhar hoje, não É, eu tô cobrindo a faca dele E o horário dele é isso Ah, tranquilo Eu nunca te vi por aqui Estranhei mesmo Não, mas é o seguinte Meu filho tá querendo comprar aqui O primeiro carro dele, pô Ah, é? Que veículo que eles... Ah, vamos lá ver lá, pô Ah, já vamos ali Que eu tô de olho Nus que tem ali, hein Hum Já sei um ali Que eu já tô namorando Mas eu tô entre uns três ali É, já vai olhando aí, hein, Rubio Não demora não Mas aí, ô Ô, mano O bagulho é o seguinte Opa O que você tem de carro bom aí pra nós aí hoje Pra oferecer pra gente aí, tio Ó, vou pegar aqui a minha projeta aqui, ó Carro bom a gente tem bastante, tá? Só que o que tá saindo mesmo no mercado aí Deixa eu ver aqui O Golf Ah, da hora Credo Olha essa saveira aqui, pai Dá um li Hum Essa saveira aqui tá chave, hein Deixa eu dar uma olhadinha aqui atrás aqui Se eu fizesse um projetinho nela aqui De colocar um som atrás, pai, tal Mas é, Rubio Eu tô vendo aqui que já tem um pouco de som nela mesmo, ó Deixa eu ver aqui o bagulho aqui Eu tenho um pouco de som aqui desse lado aqui Deboche, pá Deixa eu ver desse outro lado aqui também aqui pra você Vem cá, vem cá Deixa eu ver Nossa Tá amassada no som, mas Não, peraí Tô vendo um negócio ali do outro lado ali Aqueles zins ali, ó Atrás do que o cara tá limpando Peraí, aquilo ali é o que, pai? É um Jetta? Pai, não sei não Ô, consagrado Aquele carro ali, mano Tá também? Qual? Qual? Esse Jetta aí? Tá assim, tá assim, aham Nossa, meu parceiro Você tá maluco, velho Nave demais esse daqui, hein Que isso? Aí, pai Queria falar não, hein Esse daí combina com você, hein Queria não, hein Combina contigo, hein Não, não Independente Bagulho é nave aí Da hora, da hora Um pouquinho carinho, viu Não, não tem dessa não, né Tem grana, tá ligado Mas eu, Rui O bagulho aqui hoje O dia é teu, entendeu Aqui, ó O que você vai querer levar aí? Pai Ainda não decidi muito não Mas eu tô de olho naquele branco ali Vamos lá dar uma olhada nele? Vamos ali, vamos ali Vamos ali ver ali, ó Esse daqui é o que, ô Consagrado? Golfinho? Esse aqui é um golfe, é Esse é um golfe aqui É, antiguinho, né Esse aqui tá Tá topzera esse daqui, hein É, da hora, mano Tá cheio de funcionário novo Aqui no bagulho, né, mano Isso, sim A gente fez a contratação nova aí, né Pra... Você sabe, né Aí, eu posso entrar? Posso entrar aqui pra ver? Abrir o porta-mala, tudo aqui Pra abrir todo o carro? Posso ver? A vontade, a vontade Olha aí, Rui Olha tudo o bagulho aí Deixa eu ver Abre tudo aí Vamos ver Eu quero ver também aí Abre aí as paradinhas aí Ô, pai Tem som aí atrás aí? Deixa eu ir aí ver Que não é possível, não Deixa eu dar uma olhadinha aí Porque você tá... Que louco! Eita, pega Deixa eu levantar aqui, pô Nossa, me dá até uma tontura É esse daqui Não tem como, não É esse, ó É esse Ele falou comigo Olha isso Olha isso daqui É, mas... Gostou desse daí, garotinho? Eu gostei, pô Eu gostei Eu curti esse daqui, hein Mas, assim Eu vou entrar nele ali Que eu quero fazer uns testes ali É isso Vai, vai Faz uns testes no bagulho aí O som dele aí é bluetooth Então você pode cortar o celular E fazer uns testes sonoros Dá uma acelerada aí também, Rubio Dá uma acelerada aí E o capô, consegue abrir também, Rubio? Ah, eu não sei Eu acho que deve estar com uma trava aqui De segurando Ai, abri aqui, ó Consegui Dá uma olhadinha ali na frente Ali, pai É, parece que o capô aqui Tá mexidinho Aqui tá bonitão também Aqui no capô Que o motor parece que tá bom Tá, mas... Ô moço Você que tava limpando aqui, ó Vem cá Deixa eu te perguntar uma coisa É... Ô, sim, sim Pode perguntar O som dele aqui Ele tá com quanto de som Mais ou menos a força dele? Ó, então Seguinte É... Deixa eu ver aqui Desse carro aqui Como tem muito carro Ó, vamos fazer o seguinte Vamos ali dentro ali Que eu vou olhar a tabela dele Que é melhor pra mim te falar Eu já falo com mais certeza Que pode ser Vá lá, Rui Vá logo Vê lá Vê lá Vá lá ver o preço Lá que eu já vou negociando aqui também Talvez eu leve aquele jeto ali também Vai Pode ir lá com ele Lá ver o preço já desse Demorou, demorou Tô indo lá então, hein Tô indo lá Vamos lá, vamos lá Tô querendo ver Eu te poder negociar aquele ali, mano É, é, é Isso mesmo, é isso mesmo Eu vou ter feito Eu tô com aqueles inscritos, viu, querido Eita, pego O maluco ali Nem me atendeu direito Na parada Mas esse jeto aqui O bagulho é aqui, mano Dá pra namorar ele E levar ele embora, hein, pai Ó Dá pra levar esse bichinho embora aqui Com certeza, fi Ó, o bagulho é aqui Fechar o jeto Fechar o golf Mas deixa eu dar uma olhadinha nele aqui Com mais calma também, né É, então, garotinho Eu tô olhando aqui, ó Não tô conseguindo ver o preço do Do veículo aqui Pra você no sistema Que tá fora É, mas então Pelo que eu vi lá fora Lá parece que o seu pai gostou muito Daquele jeto lá, né O que você acha de dar pra ele de presente? Pô, é uma boa, né Mas como é que eu vou dar de presente? Gente, eu não tô com dinheiro aqui agora não, moço Não, mas isso aí não seria um problema não, ó Qualquer coisa você pega É, vai lá sacar o dinheiro Te dou até um descontinho Já que vocês vão levar outro carro também E outra coisa, ó Tem um carro ali fora, ali, ó Que é o nosso test drive Que a gente faz Que é o golf que você tá levando Aí você já pega E já vê como que é o carro também O que que você acha? Pô, é uma boa, hein É uma boa isso daí, ó Faz o seguinte Então como vai ser surpresa pro meu pai isso daí Dá uma enrolada nele aí Que eu vou lá sacar o dinheiro Vou lá pegar o dinheiro bem rápido Demorou? Não, pode deixar Pode deixar A chave tá no contato lá Enquanto isso eu vou lá dar uma enroladinha No seu pai Eu ofereço um cafezinho pra ele Conversar com ele Enquanto você vai lá Não, não, não Tranquilo Eu tô indo lá, hein Segura ele lá, hein Alô Delegado Negócio é o seguinte O moleque já tá saindo já O moleque tá saindo sozinho com o carro Beleza? Tá maluco, meu pivete Esse bagulho aqui é nave mesmo, tio Olha isso daqui Mas, mano Não vai vir ninguém a entender aqui Não, o Ruivo tá a maior tempo ali Já foi uns 5 minutos, velho Sei lá quantos minutos que ele já tá lá dentro Lá, mano Negociando esse bagulho desse carro Demorando pra caramba também Tá de brincadeira, velho Cadê? Qual é, Ruivo? Ruivo Psst Vendedor Ué, mano Não tem ninguém aqui, tio Ô, Ruivo Vendedor Não tem ninguém aqui Será que foi no banheiro, mano? Brincadeira Ruivo Tá de brincar Hã? 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 Celso? Celso? Celso, mano Que bagulho é esse, tio? Que bagulho é esse? Como é que... Mano, que parada é essa, tio? Que que é isso? Que barulho... O Celso tá desmaiado Que porcaria é essa, mano? Que bagulho é esse? Tem esse carro acelerando, mano Que parada é essa, tio? Hã? E esse carro aqui, mano? Aí, para esse carro aí, doidão Para esse... Ô, vacilão Volta aqui Esse carro tava me seguindo, mano Esse carro... Filha da mãe, velho Não é possível não, mano Não é possível não, tio Tá de brincadeira Vai, 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 vai O que que é isso, mano? Que parada é essa, velho? Será que pegaram o Ruivo, mano? Ele sumiu, tio Ele sumiu, velho Vai, 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 vai Eu vou atrás desse carro, mano Eu vou atrás desse carro Tá de brincadeira Vai, 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 vai Caramba Droga, droga, droga Abre, 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 abre Pra onde ele foi, mano? Pra onde ele foi, tio? Pra onde ele foi? Não, 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 não É... Pegar aquele dinheiro lá Comprar aquele carro pro meu pai O negócio vai ser bom demais Hã? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso, pô? O que é isso, polícia? O que é isso? Que negócio é esse, pô? Desce, 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 desce Desce o quê? Desce o quê? O que que eu fiz, meu? Desce, você tá bem O que que eu fiz, o que que eu fiz? Você tá preso por furto É esse veículo aí Esse automóvel aí Vai, camburão, safado Como é que é? Eu não roubei esse carro, não, pô Vai logo, mexe o pé Algema aí, estive Algema aí Algema aí Vai, encha aí Vai, encha aí No camburão, vai Eu não roubei, não Eu não roubei Eu sou polícia Vamos negociar Eu não roubei esse carro, não, meu Tem negociação com você, não, bandidão Vai, entra na viatura ali Vai, vai lá, estive Assuma o pé um ali Assuma o pé um Caraca, mano Eu vou arachou Vai, estive Eu vou arachou Eu vou arachou Eu vou arachou Eu vou arachou